Olá, estudantes! Essa é a Rachel. Como você está fazendo hoje? Bem, eu estou bem. Obrigada! Tcharam! Aqui estamos nós, então, com a nossa primeira questão. E então, qual é a resposta correta aqui? Faça, então, por favor, uma pausa em seu vídeo e anote a resposta em seu caderno. Let's check! I'm a student. My name is Simon. Isso mesmo! Letter A is correct. Eu sou um estudante. Meu nome é Simon. A resposta da letra B está errada porque aqui eu tenho um pronome pessoal, eu, que não pode ser utilizado antes de um substantivo. Já aqui na letra C, eu tenho o pronome pessoal, eu, e também o verbo to be, eu sou. Eu sou, o nome é Simon. Realmente não tem como essa frase aqui estar certa. A opção correta, então, é que traz um adjetivo possessivo antecedendo um substantivo. Number two. Pausa! Let's check! A opção correta aqui, então, é a letra A. Is this your email address? Ou seja, este é o seu endereço de email? A letra B está errada porque aqui eu tenho um pronome pessoal, you, você. E eu não posso usar isso antes de um substantivo. Na letra C, também temos um erro, porque aqui eu tenho um artigo, the, que significa o, a, os e as, sendo usado antes de um adjetivo possessivo. Ah, teacher, mas em português a gente fala assim, não fala? O seu caderno, a sua borracha, sim. Mas, infelizmente, deve dizer que o inglês é uma outra língua com suas próprias regras. Então, no inglês não se usa artigo antes de adjetivo possessivo. Nesse caso aqui, a opção correta é a letra A. Este é o seu endereço de email? Number three. Pausa! Let's check! Ok, aqui temos a frase é meu carro. Então, o que será que você marcou aí, hein? Olha, a opção correta é a letra B. It's my car. É o meu carro. Na letra A, temos o verbo, no caso, o is. Mas faltou o sujeito, faltou it. Já na letra C, esse it's aqui se parece muito com o de cima, não é? Mas são coisas diferentes. Aqui eu tenho um pronome pessoal e um verbo. E esse aqui é um adjetivo possessivo. Nesse caso aqui, a opção correta vai ser a letra B. Porque my já é um adjetivo possessivo, que quer dizer meu, minha. Não tem como eu usar nenhuma das outras opções antes de my. It's my car. É o meu carro. Number four. Pausa! Let's check! E aí, será que você acertou essa? Eu espero que sim, viu? Boa sorte! Her name is Susan and she is from Manchester. O nome dela é Susan e ela é de Manchester. Ou seja, letra C está correta. Ela é de. Observe que o de aqui, o from, é uma preposição. Portanto, eu não posso utilizar o her antes dessa palavra. Já que o her, que quer dizer dela, é um adjetivo possessivo. E portanto, só pode ser usado antes de substantivos. Já a letra B não está certa. Porque essa opção não existe, hein, guys? Você nunca vai encontrar esse apóstolo com S aqui, ó. Junto com o her. O que pode acontecer, em alguns casos, é de ter o S junto com o nor, mas sem o apóstolo, ok? Number five. Pausa! Finished? Let's check! E aí, o que você marcou aí de resposta, hein? Olha só, será que é a letra A? Olha só, a pronúncia é muito parecida entre a letra A e a letra C. Só que aqui eu tenho um pronome pessoal e o verbo to be. Ele é professor, é da Colômbia. Não dá certo isso daqui. A letra B, será que está certa? Não, não está. Porque eu não posso utilizar, viu, em inglês, um pronome pessoal, no caso, ele, antes de substantivo, que no caso aqui é teacher, professor ou professora. A opção correta é letra C. His teacher is from Colômbia. O professor dele é da Colômbia. E se você acertou essa, então? Well done! Bom trabalho! Pausa! Let's check! Aham! Quantas questões que você acertou até agora, hein? Olha, eu costumo dizer que se você acerta sete questões em dez, já é um bom número. Vamos ver, então, se você acertou essa. A opção correta é a letra B? Isso mesmo! Our students are from China. Os nossos alunos são da China. Porque isso daqui é um substantivo. E aqui eu tenho um adjetivo possessivo. Inclusive, por causa disso aqui ele tem esse nome. Adjetivo possessivo. Porque no inglês, se você se recorda bem, nós usamos adjetivos antes de substantivos. E esse aqui é um adjetivo que indica posse. Essa palavrinha aqui, ó, hours, que está na opção A, realmente existe, mas não pode ser usada nessa circunstância em que temos um substantivo. A opção C também está errada, porque aqui eu tenho nós somos estudantes, somos da China. Parece o somos em dois momentos, aqui e aqui. Então, seria redundante, não funciona. Como já disse, então, o século é a letra B. Pausa. Finished? Let's check. Ah, se você tiver acertado essa daqui, olha só, hein? Já vou dizer pra você congratulations antecipadamente, porque essa daqui é um pouquinho difícil. Veja bem que o correto aqui é a letra A. Oxford is famous for its university. Oxford é famosa por sua universidade. Já que nós temos aqui um termo que indica posse, e esse termo aqui se refere a Oxford, que é o nome de uma cidade. É por isso, então, que eu não posso utilizar a expressão letra B, porque he is também indica posse. Mas he is quer dizer dele, e é apenas usado para se referir a homens, pessoas do sexo masculino. E Oxford é a cidade de Oxford, que fica na Inglaterra. Já a opção letra C está errada, porque aqui eu tenho um substantivo. O correto, então, é um adjetivo possessivo e um substantivo, como acontece na letra A. A letra C, de fato, é muito parecida. Mas aqui eu não tenho isso. Eu tenho um pronome pessoal e o verbo to be, que no caso significa ele é ou ela é. E não dá certo aqui. Oxford is famous for its university. A cidade de Oxford é famosa por sua universidade. E aí, tem alguma pergunta, está ficando com alguma dúvida? Se isso acontecer com você, viu? É só você deixar aí a sua pergunta nos comentários que eu respondo depois. Number 8. Pausa. Ah, será que você vai aceitar essa, hein? Isso aqui nós vamos ver agora. Se você marcou a letra B, você está errado. Sinto muito, porque surname é um substantivo e aqui eu tenho um pronome pessoal. Olha só que a letra A também está errada, porque aqui eu tenho um pronome pessoal e um verbo. Isso aqui, inclusive, é uma pergunta. Se fosse o caso, eu teria que utilizar o verbo antes do sujeito. Mas, veja bem que aqui eu já tenho o verbo. Está ali, aposto e foece. E isso daqui é o substantivo. E antes dele, eu vou utilizar então o adjetivo possessivo para indicar a posse. What's their surname? Qual é o sobrenome deles? Ou qual é o sobrenome delas? Number 9. Pausa. E aí, como que você marcou? Você marcou a letra A? Mas, o que é que é isso, estuda? Por que você fez isso? Veja que aqui, eu já disse isso, hein? Antes de um adjetivo possessivo, não se usa em inglês um artigo. Em inglês, não se fala o seu celular. I'm sorry. Mas, essa opção realmente não existe em inglês. Nem aqui e nem nunca, ok? Já a opção letra B também está errada, porque aqui eu tenho um substantivo. E eu não uso o inglês para nomes pessoais antes de substantivos. Eu uso nomes pessoais antes de verbos. Letter C is correct. Please turn off your mobile. Por favor, desligue o seu celular. Tchã-tchã! Última questão. Agora é a hora, hein? Será que você vai acertar essa? Number 10. Pausa. Vamos corrigir então. O que você marcou aí? Marcou A, B ou C. E agora, hein? Olha só. Names are Carl and Ania. Olha aqui, eu tenho um substantivo. Será que eu posso usar o they, que é um pronome pessoal? Não, não posso, né? Porque eles só podem aparecer antes de um verbo. Eles, nomes, são Carl e Ania, como funciona. A letra C. Será que eu posso utilizar? Hum, I'm sorry. Também não dá para utilizar. Veja que theirs realmente indica posse. Mas eu não posso usar theirs, que é um pronome possessivo, antes de substantivos. Let her be incorrect. Their names are Carl and Ania. Our class is over. Espero que tenham gostado muito da aula de hoje e que ela tenha resolvido todos os seus problemas. E eu estou muito curiosa, viu? Para saber quantos pontos que você acertou em um total de 10. Então, por favor, conta para mim aí nos comentários qual foi a sua margem de acerto nesses exercícios. Se você tirou entre 7 e 10 pontos, well done! Fico muito feliz por você. Agora, se por acaso você obteve menos do que 7 pontos, é sinal de que precisa revisar um pouco mais esse conteúdo. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e se inscreva aqui no canal, se for novo por aqui. E eu te aguardo, então, aqui na próxima aula. See ya! And thanks for watching!